E no Vozes ao Conhecimento desta semana, daremos destaque à obra Luto, como viver para superá-lo. Este livro ajudará quem está vivenciando o difícil período do luto e trará importantes orientações. O nosso entrevistado será o seu autor, Evaldo de Assunção. Você é nosso convidado. Eu te espero. E nesta quinta-feira, às 21h30, Vozes ao Conhecimento. Até lá!